Meu lado ruim é que me afasto sem falar nada, após observar atitudes que não condizem com palavras. Afinal, a incoerência é como um incômodo eco no meu peito, uma discrepância entre o que é dito e o que é feito que não posso ignorar. Prefiro o silêncio do distanciamento do que a hipocrisia da convivência forçada. Mas entenda que esse afastamento não é uma forma de punição ou de arrogância. É, na verdade, um ato de autodefesa, um modo de preservar minha paz interior e minha autenticidade. Não desejo estar cercado por superficialidades ou relações tóxicas, onde as palavras bonitas são apenas uma fachada para intenções obscuras. Acredito que as atitudes falam mais alto do que as palavras e é por isso que observo com atenção. Valorizo a coerência, a honestidade e a integridade. E é com base nesses princípios que escolho com quem compartilhar minha energia e meu tempo. Não se trata de julgar ou condenar, mas de cuidar de mim mesmo e das relações que realmente importam. Então, se por acaso eu me afastar, saiba que não é por falta de afeto, mas sim por um excesso de respeito por mim mesmo e pela verdade.